Cinco, quatro, três, dois, um, começando a matar. Sobrei-me, volte na casa. A luz é de dano no diabo! 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 Eu preciso de dano no diabo! Viva assim! Arrugue-me! E aí Desarrochada a morte, pronto E aí Continua ele dançando A morte se adocina Minha vitória estimulante vai cagar Minha vitória não é real Nas sombras Minha vitória Minha vitória Minha vitória O DRAGÃO SOU EUA! 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 O DRAGÃO SOU EUA!